A aula de hoje é pra mostrar pra você que marketing e branding pode ser a causa da ascensão da sua marca ou da queda. Oi queridos, aulão de hoje é pra falar sobre marketing e branding, mas basicamente o que você não deve fazer com a sua loja pra não queimar a sua marca no mercado. Aperta o número 1, liga. E aperta o número 1. Por que eu estou falando sobre isso? Porque está rolando um burburinho na internet em relação ao último documentário sobre o caso da Abercrombie Fit, que foi uma marca super famosa em meados dos anos 90, se tornaram uma potência, porém uma marca que foi pautada no branding e no marketing de moda tóxico, marcado pela exclusão. Então é claro que eu queria trazer esse conteúdo pro nosso canal pra gente aprender também com os erros, porque não é só de acertos que a gente tem, né queridos? Então a gente precisa entender um pouco disso. Agora, se você quer ir neste canal hoje, bem-vindo. Eu sou a Cacá Ribeiro, arquiteto especialista em design de varejo e varejo loja é o nosso bate-papo deste canal. Então, se você é lojista, se você é gerente, se você é do mundo do varejo, inscreva-se neste canal, porque aqui eu compartilho conteúdos importantes e muito ricos pra você aplicar aí na sua loja. E é claro que se você quiser abrir a sua primeira loja ou, de repente, reformar a sua loja e está procurando uma profissional ou uma empresa séria que domine o assunto, basta você preencher o formulário que está aqui abaixo que logo a minha equipe entra em contato com você. Agora, bora pra aula? Tem muitos comentários que eu preciso fazer aqui com vocês. Pra você que quer entender um pouquinho mais de marketing e de branding, esse documentário White Hot Ascensão e Queda da Abercrombie Fit é um prato cheio basicamente do que não se deve fazer, é claro, na sua loja. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa marca, ela movimentou muito o mercado americano. Ela foi alvo de muitos protestos e muitas polêmicas. Mas eu vou resumir nesse vídeo aqui pra vocês o que a gente precisa olhar dentro deste documentário. Essa marca, ela foi criada em 1892 e ela andava meio apagadinha no mercado. E aí, uma pessoa brilhante resolveu trazer o Mike em 1993 para a marca com o objetivo de acelerar o crescimento dela, porque ela estava totalmente ali, ó, apagada. Mike Jeffries é um cara que começou a mudar a rota, recalculou a rota da marca e começou a traçar novos objetivos, traçar novas pautas de posicionamento, novas maneiras de trabalhar o marketing deles ali, que era basicamente pautado numa sensação de desejo, de vender algo bonito, atraente, sensação de pertencer a uma elite, mesmo que não existisse. E a marca, de fato, ela conseguiu isso. E ela foi tomando tamanhas proporções, que começou a ficar ali, dentro de um patamar americano, equiparada a uma marca, por exemplo, como Tommy Hilfinger, Ralph Lauren. Porém, ela tinha um preço um pouco mais acessível. Então, o Mike Jeffries, quando assume a direção da empresa, ele tinha um objetivo muito claro. Queria atender o público jovem, de 18 a 23 anos. Queria criar esse sentimento de desejo. Na verdade, Mike Jeffries tinha recalculado a rota para vender o quê? Life style. Mike Jeffries não vendia roupa. Mike Jeffries vendia desejo, lifestyle. Uma vida americana diferenciada, que era alvo de desejo dos jovens americanos. Se você parar para pensar, estava legal. Estava tudo muito bem alinhado. Porém... Já estava bom. Agora parece que piorou. Esse posicionamento, os valores da marca, começou a criar ali um marketing, que nós chamamos de marketing de exclusão. Então, o Mike assume a empresa e começa a traçar essa rota pautada nesse marketing, nesse branding de vender lifestyle, de você pertencer a algo bonito, eletizado. Ou seja, começa a formatar um padrão. Pena que esse padrão era muito categórico. Tinha que ser jovens, brancos, 18 a 23 anos, de preferência loiro, magro, sarado. Tanto é que a marca registrada deles era aqueles famosos modelos descamisados, com o peitoral ali, ó, bacaninha, virando até o espaço instagramável da marca, que nem na época se chamava isso. Mas era muito comum ter ali uma fila de modelos descamisados bonitões, posicionados no interior da loja, só para as pessoas tirarem foto. Gente, olha isso. Pronto. Começava a ficar claro que a marca estava obcecada por esse padrão claro, que era formado por esses jovens bonitos e maravilhosos. Tanto é que as campanhas de marketing da marca eram sempre com jovens bonitos, sorridentes, felizes, sempre com pouca roupa. Gente, eles vendiam roupa, tá? Mas isso fazia parte da estratégia da marca. Inclusive, se você parar para pensar, isso que eu acabei de falar para vocês é uma construção de marketing sensorial puro. Outra estratégia da marca era de ter ali no seu PDV apenas pessoas ou vendedores bonitos de acordo com o padrão que foi criado pela marca. Basicamente pelo que o Mike traçava como padrão bonito que poderia representar a marca. Outra estratégia de Mike era colocar em suas campanhas modelos normais, que não eram celebridades. Ou seja, para o normal americano, para o jovem normal americano, que olhava aquelas campanhas, pensava, hum, um dia eu também posso ser este modelo da Abercrombie Fit. Na verdade, isso começou a virar objeto de desejo, porque a galera ali começava a querer fazer parte dessas campanhas para poder ter esse sentimento, por poder fazer parte desse sentimento. Ou seja, se você alcançasse esse padrão da Abercrombie Fit, que eles tinham acabado de traçar como novo padrão de beleza, você tinha até acesso aos campos da marca. Então, eles começaram a usar essas estratégias para criar esse burburinho entre os jovens e de fato eles estavam funcionando muito bem, porque a marca estava alcançando grandes números e grandes vendas na época. E a queda começou a ficar ainda mais clara quando ali final dos anos 90, início dos anos 2000, a marca claramente diz não às gordinhas quando define, quando se posiciona para não produzir mais tamanho G ou GG, ou quando começa aquela febre de fazer camisetas com piadinhas de mau gosto, piadinhas racistas, do tipo aquela famosa camiseta do Two Wongs Can Make It White, tipo dois chineses conseguem fazer um branco. E isso foi alvo de muitos protestos nas ruas e ainda mais quando o Mike Jeffries aparece nas mídias e revela, sim, só contratamos pessoas bonitas de acordo com os nossos padrões e sim, somos uma marca pautada na exclusão. Tá, Cacá, mas você tá falando um monte de coisa aqui, hein? Qual que é a conclusão? Onde você quer chegar? Quero dividir aqui com vocês o seguinte, queridos. Você não pode negar, nem eu e nem ninguém, que a Abercrombie, enfim, criou o Império. Que ela tinha um público-alvo muito bem definido, que ela tinha um marketing, um branding bem estruturado, que ela conseguiu passar a sensação de pertencimento, que ela conseguiu motivar ali entre os jovens que ser bonito ou pertencer à elite era algo legal. mesmo que no fundo tudo fosse pautado no marketing tóxico, em valores errados, em bullying, em piadinhas, em exclusão de pessoas. Mas ela construiu tudo isso e se tornou uma marca desejada. Ela construiu o Império no início dessa carreira. Tá, Cacá, mas o que você tá querendo dizer isso? Que eu tenho que ter um marketing tóxico? Não, eu tô querendo dizer pra você que você precisa ter o seu público-alvo definido, ter um marketing e branding bem estruturado, porque como eu falei na última aula, isso torna a sua loja referência e famosa. Olha aqui um casinho bacana. Só que você tem que estar alinhado com seus propósitos e valores, porque o que aconteceu? Quando a marca começou a se posicionar dessa maneira, as pessoas pararam de consumir a marca, porque elas entendiam que vestir aquela roupa, que até então eles não vendiam roupa, hein? Lembre-se que eles vendiam um lifestyle, sensação de pertencer a algo. Eles estavam ali falando, ok, eu concordo com seus propósitos e valores racistas de exclusão. Então, sabe onde eu quero chegar aqui? A queda da marca foi pautada, sabe por quem? Pela mudança de comportamento do consumidor. Você tá atento à mudança de comportamento do seu consumidor? Você está atento às mudanças do varejo? Você entende que esse novo varejo, o que nós estamos vivendo, é formado por novos comportamentos e novos pensamentos das pessoas? E que quando você cria uma marca, você precisa ter ali na sua raiz esse propósito e esse valor bem definido, pra você de fato conseguir ser uma celebridade e ter uma marca forte? Ou seja, como marca, precisamos ficar atentos a essa evolução comportamental e social. Não é à toa que a Abercrombie Fit está recalculando a rota novamente, colocando uma nova CEO, hoje ela é representada por uma mulher, colocando ali uma construção de um novo branding pautado em valores e em propósitos diferentes desse passado tóxico que eles têm. E isso você pode ver claramente estampado em suas novas campanhas, na sua conta do Instagram, na maneira como ela fala, porque querendo ou não, marca tem personalidade, marca tem voz, porque tudo isso é branding, queridos. Então, vamos aprender com os erros e os acertos, porque isso pode trazer pra gente ferramentas e também conteúdo pra poder melhorar o nosso negócio no mercado. Queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se esse conteúdo te agregou, se você gostou desse formato de conteúdo, comenta aqui abaixo, já deixa o seu like pra mim, compartilha esse vídeo com uma pessoa e é claro que se você quiser fazer parte do nosso grupo especial de clientes, basta você preencher o formulário que está aqui abaixo e acho que logo Julinha entra em contato com vocês, tá certo? Então, um beijo, dá cacá pra todos e até o próximo vídeo. Difícil falar o nome dessa marca Abercrombie. Abercrombie. Vai sair coisa errada. Porém, todo pau... Porém, marca todo pau...